Agora o que você acha que você é bom nisso aí, eu quero ver você falar com essa galinha que tem aqui. Ladies and gentlemen, boys and girls, hoje a grande disputa entre Renato Hipopótamo Garcia versus aquele galo, o boxeador. Renato Garcia, chega perto do galo. E aí, ó, com o patrocínio da Avó começamos mais um vídeo. Olha os caras da Avó aí, ó. Essa casa aqui, essa casa é a casa mais louca. Podem falar o que quiser, essa casa é a casa mais louca que existe. É a casa dos bichos. Cada vez tá crescendo mais. E eu sei que vão falar, tá devendo reality. Vou fazer, calma, que as coisas mudaram muito aqui. Vocês vão acompanhar essas mudanças em breve, que assim, estão pra acontecer coisas muito legais. A Renatão Garcia hoje tá aqui com a turma dele. Eu tô fazendo um teste porque eu vou viajar com esses caras. E eu não viajo com qualquer um, cara. Eu começo assim, eu não viajo com qualquer um. Aí eles falaram, vamos pra Amazônia? Vamos. Será que os caras são gente boa? Fiz um primeiro teste, tá no card, é o primeiro vídeo que a gente fez com eles, com as aves. Vocês vão me dizer se os caras são boa energia ou não. Agora nós vamos pro segundo teste. Porque eu coloco meus bichos pra testar os caras. Se os meus bichos aprovam, quem sou eu pra dizer que não é legal? Não é uma avestruz não, né? Avestruz. Essa menina me chama de Ricardo, me chamou de Charles, do Tiringa, tá ligado? Comédia seu, vai. Ela acha que eu sou comédia, ela achou que eu sou comédia. Ela me chamou de tudo que é nome, entendeu? E agora chama o emu de avestruz, mano. Aí, pra mim é a mesma coisa. Não, vamos lá. Ok, vamos lá, bora lá. Ali você tá parecendo o Tarzan. Não, eu tô parecendo. Olha a cara de mau, cara. E esse cabelo? Não volta mais? Não, isso é muito trabalho. Eu tô manhã ou não? Ricardo, nessa época... Ricardo! Você é na Record, né? Não, nessa época, foi a época da National Geographic. Eliana, da Clube? Da Ned Dior, Ned Dior, Ned Dior. Ned Dior esse aí. Macho, hein? Que macho, hein? Que cara mais engraçado. Peraí, peraí, peraí. Deixa eles olharem aí. O que tá acontecendo aqui antes? O ponteiro do castelo. Parece um filme rápido. Oi, de casa. Parece quando eu tiro minha cueca. Vamos entrando, já vou entrar primeiro, porque eu já vou empurrando já, já. É cheio de exposição, né? Quem falou é mesmo? Isso é do interior mesmo, né? Olha o cabritinho. Tem mini vaca aqui. Tem, pô? Tá prinha essa? Meu Deus do céu. Tá rindo. Consegui. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Nem brinca, não vou morrer de vida. Foi velocidade, não vou não ser rápido isso aqui, cara. Rapaz, sério, foi a pena. Olha, olha, o cabritinho, um cabritinho querendo encrencar como vinda. Ele ergueu o peito e foi. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu tenho um carneiro, Richard, em casa. Você tem um carneiro? Tem um paçoquinho o nome dele. Assim? Esse aqui? Não, ele é todo tosadinho pelo... Não, o bichinho eu vou falar pra você, viu? Corre atrás da cabeçada, é complicado. Mas carneiro é muito... Ah, um carneiro com chifre, tudo. Então ele é? É. Dá uma cercada aqui no carneiro. É só segurar ele no pelo, tá? Só que não deixa escapar, segura mesmo. É a marronzinha. É a pretinha, pretinha, pretinha. E ela fica boazinha, ela é do curu-curu-cum. Do curu-curu-cum. E ela é tipo uma bola de pelo. Essa aqui que você vai me dar a iguana? Não, esse cara tem que levar todos os meus bichos, mano. Por que ele tá fazendo isso, cara? Ele é rico, por que ele não compra esses bichos? Não, é que a iguana que eles pulam, é igual a faca. Não pode comprar. Ah, tem que ganhar. Sei, sei, sei. Tem que ganhar não, tem que pagar, não. É igual a faca, tem que pagar. Ó, ó. Ué, caiu. Aí, assume aqui, assume aqui. Ô, gatão, o que ele fez isso? Ah, ele levantou. Eles são machas, são as meninas. Vai crescer mais, cara. A arma dele é essa aí. É a garra. Não é o bico. Não, não tem, mas ele pateia assim. Ele chuta? Não, você tá louco. Alô, tia. Eu tô com medo. Esse é o bicho legal. Esse é um bode, mini-bode. Aí. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Ai, ai. Ai, gente, pro céu. Cuidado bem botando seus olhos. É, mano. Ai, gente. Ai, gente. Olha. É assim que chega, é? É assim que chega na mulher? É assim que chega na mulher? É assim que chega na mulher? Esse ganso, para você poder ficar lá na sua propriedade. Eu vou lá para entregar, se quiser. E um macho, um macho desse aqui, mini cabra. CK, CK, o que é que tem agora do dia 21 ao 25 de julho? Tem o quê? Mais uma viagem para Manaus. Você está junto nessa? E você, está junto nessa? Traga a sua família, traga seu filho, não perca. Três dias subindo o Rio Negro. Vem, 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 vem. Sobe aqui, sobe aqui. Isso, isso, isso. Três dias subindo o Rio Negro, a bordo de um barco regional. Boto Rosa, focagem de jacaré, comunidade indígena, macacos, natureza. Aquele vento refrescante no barco. Um lugar incrível. Não perca, vagas limitadas. Na descrição do vídeo tem um link. Se fosse você, vinha agora com a gente. É férias. Agora que você acha que você é bom nisso aí, eu quero ver você falar com essa galinha que tem aqui. Ladies and gentlemen, boys and girls, hoje a grande disputa entre Renato e Popótamo Garcia versus aquele galo, o boxeador. Renato Garcia, chega perto do galo. Ele que é campeão do galo UFC. Aí, aí, aí. Agora ele vai com a perna, vai com a perna. Vai com a perna, vai com a perna, vai com a perna, Renato. O galo leu para o Renato, meu Deus do céu. Abaixa, abaixa essa perna. Vai abaixando o galo. Toma! Toma! O galo mandou esquerda, direita. O galo vem gingando para um lado, para o outro. Ele vai esquivando. É o galo Anderson Silva. Pate o galo, deu a bicada, a Renato escorregou. O Renato vai para cima. O galo desviou, meu Deus do céu! Campeão! Esse tem fibra, esse galo. O negócio, vem. Eu disse aqui embaixo das coéca. Ô, Richard, você quer dar o ganso? Esse ganso vai para vocês. Por que você trouxe o ovo? Você trouxe os teus ovos? Não, não, só aqui. É agora que vocês vão ser classificados. Até agora é só brincadeiras. Meu câmera-mei não passou do galo, né? Os ovos estão aí? Está contigo os ovos? Não. O que vai ter agora, Richard? Agora é o teste final. É o desafio aqui. Primeira coisa que eu queria falar, que é assim. Que para mim, as pessoas veem a gente. Tem uma turma que vê a gente se divertindo, brincando com os amigos. Por que nem a gente brinca entre a gente? Não brinca entre a gente assim? E por que não brincar com os animais? Os animais brincam com a gente aqui. Você viu que os animais vêm, brincam, estão se divertindo? Quando é uma situação recíproca, é positivo. É legal. Eu acho importante dizer isso, porque a gente tem muita gente doente da cabeça, entendeu? Que acha que bicho tem a faixa. Olha lá, olha quem está aqui. Está aí, está aí interagindo com a gente. Está aí procurando a gente, se estivesse em outro lugar assustado. Está brincando com a gente. Então assim, isso é uma grande oportunidade de fazer assim com que a gente se... Cara, não tem nada mais saudável do que se relacionar com animais, cara. É uma delícia. É antidepressivo também. É antidepressivo e bom, é excelente para eles, inclusive. Se você não se relaciona com os bichos, os bichos ficam depressivos também, entendeu? Tá, nós vamos agora entrar nesses caras aqui. Vem, tem que entrar rápido, entra rápido. Pode entrar? Ok. O Coati é um pedido de tamanduá? Não, Coati é Coati, tamanduá é tamanduá. São bichos diferentes. Vem cá, vem. Deixa ele subir em você, deixa ele subir em você naturalmente. Daqui a pouco ele já começa a subir. Cara, é muito legal isso aqui. Vem cá legal, vem cá. Olha aqui o outro aqui, ó. Olha, ele vai passando, né? Vem, passa aí, passa na cena, gente, ó. É, não encosta aqui numa hora, isso é pra cá. Só pra ele vir. Já pula e já vai embora. Olha que gordo esse, meu Deus. Esse tá roliço, né? Não gostou, não. Que legal. Começando com a Tlândia de novo. Senta aí, pode sentar aí, pode sentar aí. Ó a garra, mano. Olha a garra do bagulho, velho. Você me agarra como se fosse... Olha, eu não faz. Esse animal é como o quê? Tipo um macabro, um cachorro? Tipo... Ele é parente e vamos colocar do guaxinim. Senta aí, senta aí. Vamos fazer esse grandão subir em você. Nossa! Que cabra! Isso aí é um piso. Nossa, isso aí tem que ser batado. Desculpa aqui. Que cabra! Que cabra! Que cabra! Que cabra! Que cabra! Deixa eles doidos, mano! Deixa eu falar pra você que eu tenho aqui, ó! Vai abaixa, abaixa aí! Olha o peso! Olha o peso! Olha o rosto do tamanho do arco! Nossa, mano, que lindo, cara! Esse é grande, hein, mano? Tem um equilíbrio, né? O quê? Ele sabe que eu tenho ovo! Nossa, é muito... Ele sabe que eu tenho ovo! Esse animal na natureza, galera, ele se alimenta... Esse carinho aqui! Cadê o teu dublador oficial? Esse Coati tem mais de 96 anos de vida. Me dá um ovo, por favor. Ele se alimenta de ovos de avestruz. Isso mesmo, ovos de avestruz. Como vocês podem ver, esse Coati pesa mais de 96 quilos e é o rei da selva. Ele... Eu acho melhor você dar o ovo pra ele ou você vai se lascar. Às vezes, acidentes acontecem, mas é normal. Eles arranham mais que as mulheres? Ó, cuidado que eles podem ficar desesperados e morder, viu? É... Vai brincar com o Coati! Ele sabe quebrar só a tampa e sugar marcas de guerra. Aqui, ó. Vou pôr aqui, só pra você mostrar como é que faz. Faz, mostra. Olha como ela faz pra quebrar o ovo. Se liga. Ó, se liga, se liga. Se liga. Não, sai de perto, senão ela acha que vai ser discutir. Isso. Aí, ó. E ela bebe que nem um copo. Esse são macho, aquele é fêmea. Aí, os grupos são só de fêmeas na natureza. Forma um grupo de 20 bando que tem essa cauda anelada. E os machos, eles ficam solitários. Aí, na época de reprodução, as fêmeas deixam eles entrarem, aí eles copulam e botam eles pra correr. É como na vida real, cara. É, mais ou menos isso. As mulheres usam a gente e depois vai embora. É, exato. É por aí. Quantas vezes eu acordei sozinho na minha cama? Todo bicho que você tá vendo aqui eu comprei. Você pode ter em casa? Eu posso ter. Todos, pode. Você pode comprar um. Só que assim, é um bicho que precisa ser feito. Precisa ter conhecimento. Não é um bicho assim... Vou comprar... Porque a partir do momento... Se você não souber esse bicho como lidar e um dia ele te dar uma mordida... Porque primeiro que a mordida vai ser feia. E segundo, você vai ficar com medo depois de... Aí você vai isolar o bicho. Então assim, eu não recomendo bicho assim... Ah, vou comprar porque... Não é só ter... Bonitinho. É bonitinho, eu tenho dinheiro pra comprar, que é legal. Você tem que entender como ele funciona e ter um curso. Na minha opinião... Qualquer bicho você pode comprar. Mas você tem que ter um curso pra entender como é que aquele bicho funciona. Pô, esse bicho aqui, meu... Já tive um desse aqui que escapou. Você viu o tamanho dos meus... Naip dos meus cachorros? Bateu uns três desse grandão aí... Que eu tive que costurar e esse cara saiu inteiro, mano. Como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, tem uma águia. Tem uma águia. Não, tem... Quer vir a cobra do Rio, gente, né? Eu quero. Ó... O Ricardo, ele acabou de mostrar pra gente. Ricardo, mano. De novo, Ricardo, mano. Que... Wagner Selvagem. Mano, é muito bom saber que você tem quantos anos de serviço? 63? Nossa, o Ricardo trabalha pra carai. Não, eu assisti ele na época da Torobá. Nossa, verdade. Torobá, né? Band, lá na Band. Era massa, hein? Ah, mas Band já foi recente. É? Band já foi recente. Aquele lá, o... Caçador de arraias? Não é que você levou uma arpada no coração, mãe? É... Arpada. É Ricardo... Obrigado por separar esse dia inteiro pra mostrar todo o seu canto pra gente. É muito importante. Minha mãe tá assistindo, sei lá, de casa até mandou. Ah, mandou um beijo pro Ricardo. Como é a sua mãe? Como chama? Irene. Dona Irene. Dona Irene, deixa eu falar uma coisa pra você. É Richard, tá? A loira, até agora, não pegou meu nome. Não é Ricardo. Não é Charles. Eu te acompanho desde pequena. É, eu tô vendo que você acompanha, mãe. Eu e meu irmão fazia. Meu pai era desse tamanzinho, ó. Richard. Richard. Não é Bichard, tá? É Richard, ok? É Richard. Mas manda um beijo pra minha mãe. Dona Irene, um beijo pra senhora, viu? Meu irmão dele andou cunhoso. Pai, não fica com ciúmes, não. Manda um beijo pro meu pai também. Ah, o seu pai. Seu pai te conheci lá. Ah, é mesmo, verdade. Calma, é um beijo pra você mesmo. É isso aí. É isso aí. Sempre pensar essa questão de ter o bicho assim. Renato é um cara que pode ter o bicho que quiser, concorda? Ele tem, né? Há dinheiro pra comprar um bicho. Pode comprar uma harara, pode comprar um coati, pode... Sim. Só que tem que encontrar um bicho que seja adequado pra seu estilo de vida e ter conhecimento. Não é porque você tem o dinheiro que você pode comprar o bicho. Na minha concepção, a gente... O que eu mudaria nessa questão? Eu sou a favor do criação comercial, mas que tem uma responsável, uma aposta responsável, e pra isso você precisa fazer porque nem vai tirar a carteira do motorista. Tem que ter habilitação, tem que fazer curso. Então você tem que fazer um curso, ser aprovado nesse curso, entender como determinadas espécies, a biologia delas funciona pra que você possa ter um determinado animal. Não é bagunçado de qualquer jeito. É como eu penso, tá? É como eu penso. Ao invés de proibir, vamos educar, que é muito melhor. E pets podem ser cachorros, podem ser gatos, podem ser um coati, pode ser uma ave. A pet é um animal que se torna doméstico na sua casa, que fica um animal como esse aqui, como esses bichos. Todos os bichos que a gente viu aqui, desde a cabra ao imu ao coati, são bichos mansos, são pets aqui da minha casa. Curte. Curte. Assim a gente dissemina essa questão, porque tem muita falácia em cima disso. e a gente tem que mostrar que sim, a gente quer, a gente respeita os animais e a gente quer ter uma convivência bacana e legal com eles. É isso que a gente quer. Certo? Hein? Hein, garota? Deixa um like e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.